Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matosinho na área, como é que você está? Tudo na paz? Bom pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como fazer a cor salmão bebê, beleza? Estamos utilizando aí pessoal, as tintas da Poliéster, da marca Shero Iris Pigmento amarelo, magenta, azul, vermelho, o branco, o cristal e o preto global, ok? Quem quiser os códigos aí pessoal das tintas, é só deixar nos comentários, beleza? Estamos se baseando aí pessoal, nas cores da Acrilex, cores de tecido da Acrilex, beleza? Então bora lá começar, bom pessoal, para não fazer esse salmão bebê, a gente vai fazer um rosa, ok? Vamos começar fazendo um rosa, um pouco de vermelho, que o vermelho é bem mais pigmentado que o branco Vou botar um pouco de tina aqui pessoal, tina também, quem quiser saber o código do tina, é só deixar aí nos comentários, ok? Então vamos colocar agora o branco, para a gente fazer um rosa Tá pessoal, depois do rosa pronto pessoal, é simples, a gente põe um pouquinho de amarelo, tá? A gente põe um pouquinho de amarelo e já chega aí na nossa... vou clarear um pouco mais Mais um pouco Bom pessoal, agora vamos entrar com o amarelo, tá? Pessoal, sempre ir dosando aos poucos, tá pessoal? Para não passar muito da cor E agora, eu estou achando que vai precisar mais um pouco de branco Sempre aos poucos, pessoal, sempre aos poucos, vai dosando aos poucos Até chegar na tonalidade que vocês querem, que vocês querem, aí ó Tá quase, mais um pouquinho só hein pessoal Mais um pouquinho só, a gente já... Aí ó Então tá aí ó, nosso salmão bebê Beleza pessoal? A gente vai passar ali no hierógrafo e jogar no papel para vocês verem Vamos lá então pessoal, vamos continuar Vamos colocar nossa mistura aqui no hierógrafo, tá? Vamos lá Eu sempre passo no papel pessoal, para a gente comparar aí, porque o papel tem um fundo branco A gente consegue aí comparar Legal como é que a cor vai ficar, beleza? Aí ó, nosso salmão bebê Espero que tenha gostado pessoal Não se esqueça pessoal de deixar seu like, compartilhar Se inscreve aí no canal pessoal, ativa o sininho das notificações Beleza? Então até o próximo vídeo, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho